Fala rapaziada, estou de volta com mais um vídeo no canal, é o seguinte, o Itabuna vai jogar pela série D Neste domingo às 4 horas da tarde, o jogo eu fui pesquisar e parece que o jogo vai passar na TV Brasil, certo? Série D, esse jogo vai passar na TV Brasil, se haver alguma alteração, alguma novidade, eu trago aqui no canal Tem Itabuna, que tem vários jogadores aí que passou pelo Vitória, vai jogar a série D do Campeonato Brasileiro E tem jogadores que passou pelo Vitória não, tem jogadores da base do Vitória lá, então estamos de olho Tomara que o Itabuna faça uma boa campanha, esses jogadores podem se destacar E vamos torcer também a apoiar o Itabuna, que faça uma boa campanha Assim o conjunto, essa parceria do Vitória e Itabuna continue dando certo, ok? Um abraço e até a próxima aí, tamo junto Se você chegou até aqui e você é VIP, deixa o like, se inscreva no canal e ative também as notificações E comenta bastante, hein?